Duende Verde! Volte aqui, Duende Verde! Ih, arraca o roupa! Não, não, não! Ai, meu Deus! Duende Verde! Ai, caramba, eu tenho que desviar! Eu vou acabar com o seu filho, com a família dessa vida, dessa cidade! Toma! Você não vai mexer com o meu filho! Ai, droga! Agora eu vou derrampar! Nunca! Eu tô numa moto! Não, não, não! Eu vou acabar com você, minha aranha! Não, 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 não! Ai, meu Deus, eu tenho que te pegar! Eu vou acabar com você! Nessa perseguição pra lá de... Ai, meu Deus! Não! Ai, que droga! Minha aranha, você acabou com o meu veículo, rampa! Eu te derrotei, Duende Verde! Agora você vai pagar pelos seus crimes na prisão! Alô, coronel? Sim, sim, eu consegui derrotá-lo! Hã? Não! Não, não, não! Eu vou fugir! Nunca mais você vai me encontrar! Droga, ele fugiu com o planador! Ah, tá bom, mas enfim... Eu vou ter que ir até a escola do meu filho, porque o bebê aranha deve estar por lá! E eu preciso protegê-lo antes que o Duende Verde chegue até ele! Ai, que porcaria! Esses vilões são muito chatos! E ainda mais agora que eu tenho a minha família de homens e mulheres aranha! Ai, tá! Vamos para a escola! Galera, essa aventura começou super turbulenta com o Homem-Aranha e uma perseguição com o Duende Verde! Eu achei super divertido! Já vai deixando o seu joinha e bora ver se o bebê aranha tá bem ou se ele está em perigo! Ai, caramba! Tá, estou chegando na escola, deixa eu ver... Aqui, tá! A escola é por aqui! Tomara que a professora tenha esperado e eu buscarei ele, porque já tá tarde e já acabou a hora da aula! Aqui, aqui... Ai, desculpa, diretor Harry! Droga! Hã? Pera! Ah! Filho! Eu potei um helicóptero! Você estava dirigindo um helicóptero, seu peixinha? Eu falei que você tem que parar de dirigir esses veículos! Eu estava pilotando! Você não sabe português, não! Eu estava pilotando! Pota aqui seu peixinha! Eu tenho que te dar uma lição! Ah! A lição só vai levar uma lição! Eu vou te pegar, moleque! Eu vou te pegar na perseguição! Ai, droga! Eu não posso... Ah, já sei! Eu vou ter que bolar um plano! Eu vou dar o... Eu vou dar o Mc&Tease dele pra ele! Ele vai comer o Mc&Tease... E vai ficar com uma peidorreira gigantesca! Toma! Ai, papai! Eu tô com fome, meu senhor! Fica-me bem! Segui ando! Calma! Deixa eu pegar um negócio aqui! O Mc&Tease do lixo! Ótimo! Acabou a validade já! Oi, filho! Vem naquelas barreiras lá! Elas levantaram muito pó porque teve um deslizamento e agora... Ai, filho! Você está escarrando! Ai, que dojo! É porque levantou água de cocô porque muitos rios se encheram de costas! Ai, tá, filho! Olha só! Papai trouxe o papá pra você! Hum! Tô com vontade de papar um papá! Toma aqui o Mc&Tease pra você! Delicioso! Hum! Adoro, pai! Ai... Come aí esse Mc&Tease só praga! Ah, vou comer! Meu estômago tá doendo! Ai, eu tô escutando o barulho do seu estômago daqui! O que que tá... Ah, você tá peidando! Você tá peidando, garoto! Mas que nojento! Ai, que nojo! Ai, que fedor Bebê, seu otário Agora, você vai ter que pagar Por todos os prejuízos que você fez Na escola, com o seu intestino E eu vou sair daqui E vou chamar a sua Babá, a mulher Hulk Tchau, bebê otário Odeio ter que me lidar com crianças É, parece que o Homem-Aranha é um pai Um pouco vingativo Só porque o seu filho Não obedeceu ele Ele resolveu se vingar, dando comida estragada Para o moleque, e agora ele está com uma Super peidoreira Ai, que nojento Ai, está chegando o Homem-Aranha Disse para eu tomar cuidado com esse peixinho Ai, bati meu carro Ai, eu não sei fazer baliza Calma aqui Entrei Bebê-Aranha Ai, cadê ele? Ai, ai Oi, Bebê-Aranha Como você está, meu bem? Eu não estou bem do estado Ai, que nojo Você está pegando Eu estou pegando tudo Eu vou entrar nesse carro, seu Não, 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 não Meu carro, não Ai, bate aqui Eu vou ter que te perseguir Você está pegando dentro do meu carro Pare, pare já Toma, babesganha Eu vou sair pegando em tudo Eu vou te pegar Com a boca na botija Ai, não Dona, Chia Eu preciso tomar uma unha no Guaraná Alivia já Você está peitando e cagando pela escola inteira, garoto Eu vou peidar na sua boca! Agora eu vou ter que encontrar meu papai, meu peitado! Eu que sou sua mamãe, eu vou te pegar garoto! Se você falar com seu pai que você precisa da ajuda dele, ele vai achar que eu sou uma péssima mamãe! Não, 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 não! Eu vou atrás do meu papai! Volta aqui seu malandrinho! Ele não consegue nem, ele não consegue, né? Vai mamãe! Você não conseguiu! Uma potada! Volta aqui! Ela tá vindo, ela tá vindo! Toma! Você me capotou! Eu vou ter que ligar para o meu amigo para vir te dar um jeito! Meu amigo! Alô! Alô! Duende! Eu estou aqui com o filho do Homem-Aranha que você pediu! Ele peidou em mim e eu preciso que você prenda ele daquele jeito que você sabe fazer, doente verde! Com toda certeza! Brota na base, cria! Tá tudo nos trintos! Estou te esperando! Beijos! 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 Você está encrencado, seu garoto peidoveiro! O doente está aqui! Agora é ximbalar e ximbalei! Dentro de uma cela! 3, 2, 1... Tome! Não! Não faça isso comigo! É isso que você ganha por peidar na sua babá, seu garoto sem educação! Não! Não! Hahaha! Agora eu vou brotar! Lá em casa! Tchau ximbal! Tchau ximbal! Tchau doente! Ai você acabou! Meu Deus! Você acabou com o vilão! Olha só cara! Agora eu me vinguei da sua peidoveira! E você vai ficar ali preso para o infinito e além! Não! Não da minha ximbal que eu quero sair daqui! Por favor! Por favor! E eu vou colocar o meu biquíni para ir na piscina aproveitar o dia! Não! Prontinho! Soltei o cabelo e estou de biquíni e subi com nada! Tchau garoto otário! Me diz uma coisa! Esse cabelo está forte! Ele aguenta para o chão? Só para eu me vingar de você! Vem! 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 Solvei o dia! Eu sou uma super heroína! É! Até que ela não salvou muito bem o dia não! Mas pelo menos ela se vingou do bebe herói! E eu estou com o sinal de que esse bebe só se ferrou na nossa aventura de hoje! Galera, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui Se vocês se divertiram e deram risada com as nossas palhaçadas aqui no mundo do GTA E é isso, até a próxima, valeu, falou e fui! Sempre respeite seus pais e coma comida saudável